Olá, seja bem-vindo! Aqui quem fala é o Bruno Marinho. E essa aula tem como objetivo apresentar o recurso de automatização de mensagens de boas-vindas aos seus usuários. Eu quero apresentar aqui a possibilidade de você alterar a automatização de toda mensagem que é enviada de boas-vindas para os usuários que entram em contato com o seu boot, para que você possa personalizá-lo, esse tipo de mensagem, conforme a sua necessidade. Então eu vou clicar aqui em automatização, à esquerda do menu, conforme você está visualizando na minha tela, e clicar na seção Welcome Message, que é a mensagem de boas-vindas que a pessoa vai receber ao entrar em contato com o seu boot. Aqui você tem a possibilidade de deixar esse recurso habilitado ou desabilitado. Aqui no meu está desabilitado porque vem como padrão, vou habilitar aqui. Uma vez que você habilitou, é só você compor a sua mensagem de boas-vindas. Tem uma mensagem padrão que eu compus aqui para essa videoaula, por exemplo, seja bem-vindo à página do Instituto Desenvolve TI, é um grande prazer ter você aqui, como podemos ajudá-lo. Então a pessoa que entra em contato com o meu boot vai receber essa mensagem de boas-vindas. Você pode direcionar essa mensagem de boas-vindas para uma outra sequência que você vai criar, ou pode adicionar ações específicas, seja para você também confeccionar uma mensagem em texto, imagem, pelo card, pela galeria, pela lista, para você vender seus produtos, serviços, por áudio, por vídeo, enviar o arquivo ou até mesmo personalizar o tempo que essas mensagens vão ser enviadas. Então é bem simples para você confeccionar essa mensagem de boas-vindas que a pessoa vai receber ao entrar em contato com o seu boot. Vamos lá, para que você possa visualizar na prática esse exemplo aqui dessa mensagem. Então eu vou entrar em contato aqui com o meu boot, para que você possa conhecer. Vou clicar aqui em começar, olha só que legal, a pessoa recebe. Seja bem-vindo à página do Instituto Desenvolve TI, é um grande prazer ter você aqui, como podemos ajudá-lo. Olha só que interessante, já está tudo prontinho para que os usuários entrem em contato com o meu boot através das minhas automatizações realizadas aqui no Manichat. E o meu objetivo nessa videoaula foi apresentar esse recurso de Welcome Message, para que você possa ter uma visão geral e editar e confeccionar a sua mensagem de boas-vindas para os usuários que vão entrar em contato com o seu boot. E se você gostou da videoaula, deixe aí seus comentários que a gente se vê na próxima.